Bom, boa tarde a todos. Essa é a nossa segunda live do canal Unicot Urgente. Hoje vamos tratar do tema A questão do suicídio na teoria de Unicot. Esse é um tema complexo, é um tema difícil, por isso mesmo a gente entende ser muito necessário que a gente jogue um pouco mais de luz na compreensão desse tema, sempre procurando e sempre pensando sobretudo na prevenção e obviamente nos cuidados. A questão do suicídio e do risco de suicídio sempre esteve presente nas preocupações de Unicot, principalmente devido à vulnerabilidade dos pacientes regredidos e as falhas do ambiente em dar provimento às suas necessidades mais primitivas. A teoria de Unicot apresenta elementos importantes para a compreensão das causas do suicídio e também para o desenvolvimento de propostas de prevenção. Nós convidamos, então, com muito prazer, e já quero agradecer desde já dois professores, doutores, do Instituto Unicot de Psicanálise, para nos acompanhar e ajudar a gente nessa discussão. Então, eu apresento primeiramente a professora doutora Elza Oliveira Dias, ela é psicanalista unicotiana, mestre em filosofia pela PUC São Paulo e doutora em psicologia clínica pela PUC São Paulo também, com a tese A Teoria das Psicoses, de DW Unicot. Fundou, com Gélico Loparique, em 2001, o Centro Unicot de São Paulo. Em 2005, nas mesmas condições, fundou a Sociedade Brasileira de Psicanálise Unicotiana. Em 2015, fundou e preside, com Gélico Loparique, o Instituto Brasileiro de Psicanálise Unicotiana, e BPW. Fundou e foi vice-presidente da International Unicot Association, IVA, e hoje é editora científica da IVA Books. Autora de vários artigos sobre filosofia, psicanálise e, especialmente, sobre DW Unicot, ela é também autora de dois livros, não, de três livros. O primeiro é A Teoria do Amadurecimento, de DW Unicot, de 2017, que está na sua quarta edição, traduzido e editado em espanhol, também traduzido em inglês, em 2016, pela Carnac Books, e acaba de sair em edição chinesa. Em breve a gente já sabe que talvez a arte é italiana. O segundo livro é Sobre a Confiabilidade e Outros Estudos, de 2011, e o terceiro é Interpretação e Manejo na Clínica Unicotiana, de 2014. Esses dois últimos foram editados pela DW Editorial. Apresento agora, em seguida, o Flávio, professor doutor Flávio Delmato Faria, psicólogo e psicanalista, possui mestrado e doutorado em Psicologia Clínica, pela PUC São Paulo. Professor Flávio é especialista em psicoterapia individual e grupal de adolescentes pelo Instituto SEDES. Foi professor e supervisor da Universidade São Judas Tadeu por mais de 25 anos, onde coordenou o Programa de Atenção às Tentativas de Suicídio, PROATES, desde seu início, em 2005, atuando também como pesquisador líder. É um conhecedor do tema aqui que a gente vai tratar. Atualmente é professor, orientador e supervisor clínico associado ao Instituto Brasileiro de Psicanálise Unicotiana e pesquisador do Grupo de Pesquisas em Filosofia e Práticas Psicoterápicas da Unicamp. Possui experiência em temas como intervenção terapêutica, suicídio, psicanálise e o Unicot. Essa live, eu gosto mais de chamar que é uma conversa pública, um vídeo live, é uma conversa aqui, ela vai funcionar da seguinte maneira. O professor Flávio vai iniciar uma explanação observando determinados aspectos do tema. É lógico que o tempo é curto, então a gente não vai poder tocar em todos os temas, mas ele selecionou alguns fundamentais, trazendo as questões, um pouco dos conceitos que o Unicot nos brinda, nos ilumina para o tema, trazendo um pouco da sua própria experiência clínica. Essa explanação, essa apresentação vai ter cerca de 30, 40 minutos, ele vai gerenciar como ele quiser, e em seguida a professora Elza entra fazendo alguns comentários, trazendo também algumas contribuições para a discussão. Isso deve durar em torno de 20 minutos, a gente imaginou a princípio. Em seguida, então, eu abro para o público, para uma discussão, para as perguntas, que a gente vai tentar responder a todas, na medida do possível, e essas perguntas vão ser feitas por chat. Eu vou selecionando aqui, quer dizer, o que for possível, e eu vou fazendo as perguntas em público, retornando para vocês. Então, eu dou início agora a essa conversa. Chamo, então, por favor, o professor Dr. Flávio Faria. Boa tarde. Eu agradeço, antes de mais nada, esse convite para fazermos essa live. Eu acho importante que o Instituto possa participar, apresentando também a sua contribuição em relação a esse setembro amarelo, que é um mês que ficou marcado com o mês da prevenção do suicídio, etc. Eu acho que isso tem que ser respeitado e acho que as pessoas devem realmente trazer à tona esse tipo de... trazer à campo esse tipo de discussão. Eu acho importante. Quanto mais isso for discutido, eu acho que mais... A gente vai aclarando as ideias quando as informações são isentas de contaminação, de atravessamentos, às vezes, que ocorrem. Eu fico muito preocupado com isso quando a gente fala do suicídio. Mas eu acho que esse tipo de iniciativa, como em muitos outros lugares também está se tomando, etc., eu acho muito importante e gostaria de frisar, como muitos outros trabalhadores na área de saúde já frisaram em outros sites, etc., que prevenção do suicídio é o ano inteiro, a vida toda. Lógico, essas datas, setembro amarelo, etc., são datas que marcam, têm uma importância, porque as pessoas tomam consciência, às vezes, de dados, fatos importantes, etc., e podem, inclusive, trabalhar ajudando indiretamente, às vezes, na própria prevenção. Bom, então, eu agradeço ao Instituto essa possibilidade, à professora Cláudia, à professora Elza, pela sua participação, e a toda a equipe que está dando suporte aqui para a nossa live. Eu gosto de começar essas minhas falas a respeito da questão do suicídio, falando um pouco de dados que, para a gente que está acostumada a trabalhar com eles, parecem dados banais, que todo mundo já sabe, mas, na verdade, o grande público não sabe. E, como nós estamos num âmbito um pouco mais amplo, YouTube, etc., eu acho importante colocar algumas coisas referentes à epidemiologia, ao suicídio, principalmente no Brasil, esse tipo de coisa. Algumas das estratégias de prevenção que ocorrem, hoje, por exemplo, eu estava vendo, não deu tempo de ler tudo, mas existe no Brasil, desde 2017, foi publicado um plano, um plano nacional de prevenção do suicídio, que é uma estratégia de políticas, de intervenção, etc., que tende, com o tempo, a ser consolidada, eu espero, numa integração maior dos meios de combate, de prevenção, etc., desse problema. claro que, num país com essa abrangência, um plano desse leva tempo para ser implementado. Então, o plano em si parece bastante interessante, propõe integração em vários níveis, etc., inclusive a unificação de uma linguagem comum entre os profissionais de saúde que trabalharão em prevenção e assim por diante, mas tudo isso tem que ser feito com muito cuidado e tem que ser feito com muito apuro, ainda mais agora, nesses tempos de Covid, etc., da Covid-19, etc., a gente sabe que tudo isso fica um pouco atrapalhado para ser desenvolvido. Bom, suicídio é um... Aqueles que já conhecem sobre isso vão ouvir de novo uma série de dados que, na verdade, são dados que não são nenhuma novidade. Esses dados podem ser pegos no site da OMS. Eu indico os sites da OMS ou das universidades que geram pesquisas a respeito para a gente evitar um série de atravessamentos com outras informações que, às vezes, distorcem um pouco os fatos. Mas são dados que são bastante divulgados. Segundo a OMS, nós temos aí quase um milhão de suicídios por ano no mundo inteiro. Alguns citam aí 800 mil, outros citam 900 mil, alguns aproximam mais de um milhão de suicídios por ano. E isso corresponde a um suicídio a cada 40 segundos, mais ou menos. Então, é um problema bastante grave, é um problema que se estende por todos os países. E os países têm diferentes taxas de evolução e de ocorrência de suicídio. E também de diferentes tipos de trabalho de prevenção. Mas o importante é que a gente perceba que isso é um problema que afeta praticamente todos os países. Por exemplo, eu acho que esses números poderiam... Não sei como é que fica isso na África. A África tem muito pouca notificação. Aqui no Brasil mesmo, as notificações são muito precárias ainda. Hoje em dia, está havendo o maior cuidado dos profissionais de saúde em fazer notificações de tentativa de suicídio, etc., quando o paciente é atendido. Mas a gente sabe que de cada 100 pacientes, por exemplo, geralmente 17 pensam em suicídio. 100 habitantes, desculpa, não são pacientes, são 100 habitantes. 17 chegam a pensar em suicídio. 5 chegam a fazer, de fato, algum planejamento mais voltado para o suicídio, etc. Três chegam a fazer tentativas e a gente sabe que desses três, só um acaba sendo atendido em hospital. Então tem muita gente na população geral que já tentou suicídio e isso nunca foi notificado. Isso é um fator de risco também para essas pessoas. No Brasil, a gente tem, em média, eu estou aproximando para mais, nós temos 9 mil e poucos casos de suicídio por ano, pode variar, 8 mil e pouco, quase 10 mil, etc., mas em média nós temos de 9 a 10 mil casos de suicídio por ano. as taxas não são muito altas no Brasil. O Brasil, inclusive, em termos de taxas de pesquisa epidemiológica, ele está entre os países com as menores taxas, mas, como ele é um país de população muito grande, uma taxa pequena gera um número absoluto grande de suicídios. então, são 10 mil ou 9 mil por ano, o que não é pouco. E as implicações disso é que também chamam a atenção. Para cada tentativa de suicídio, você tem de 10 a 20 pessoas que também tentaram o suicídio, para cada ocorrência de suicídio, desculpa, para cada suicídio consumado, você tem de 10 a 20 pessoas que podem ter tentado o suicídio. Então, se você colocar você já tem de 100 mil a 200 mil pessoas, esse número varia, é claro, por ano que tentaria um suicídio com diferentes níveis de risco. E acho que o pior é que é isso. Essas pessoas, cada pessoa diretamente implicada, cada suicídio ocorrido implica na vida de, em média, quatro a cinco pessoas. Então, você tem uma pessoa que comete suicídio, você tem parentes, amigos, filhos, cônjuges, etc., que são diretamente afetados e que precisam de assistência. um filho de alguém que tenta o suicídio ou que comete o suicídio, ele pode, no futuro, também usar dos mesmos recursos para porter uma vida. Nós temos um caso emblemático que eu costumo citar, que é de uma poetisa, esqueci o nome dela agora, uma poetisa, ela escreveu, até tem um filme sobre ela que chama Paixão Além das Palavras, uma coisa assim, eu esqueci, a Sylvia Plath, essa poetisa, ela fez uma, cometeu um suicídio quando os filhos eram bem pequenininhos, ela trancou os filhos num quarto, isolou completamente esse quarto, etc., etc., e se matou abrindo o gás do fogão e deixou os filhos lá protegidos, quando chegaram de manhã, os filhos foram salvos, recolhidos, e ela havia morrido. Bom, 43 anos depois, um dos filhos dela cometeu suicídio usando os mesmos métodos que a mãe havia cometido, havia usado. Eu uso esse caso para ilustrar o como, às vezes, a pessoa, no auge do desespero, no auge de uma atitude dessa, no auge da desesperança, chega num nível em que ele expõe sem querer outras pessoas e esses filhos, principalmente, podem ficar profundamente identificados com essa situação e, mais tarde, isso pode gerar um comportamento, uma tentativa grave ou uma tentativa ou mesmo um suicídio. Bom, no Brasil, se você considerar que as implicações das tentativas também interferem, cada pessoa que tenta o suicídio também acaba interferindo na vida dos seus circundantes, principalmente daqueles mais próximos, então, você tem aí, se você tem uns 100 a 200 mil que tentam o suicídio, você pode ter, pelo menos, para cada pessoa dessas, umas três diretamente envolvidas com ela que também vão sofrer consequências. Então, você pode botar aí que as pessoas que sofrem as consequências dessa questão do suicídio, a gente pode extrapolar isso para um número muito grande de pessoas que em diferentes níveis vão correr também risco ou vão ficar pelo menos traumatizados com esse tipo de situação. Bom, então, o trabalho de prevenção, na verdade, ele tem que ser feito intensivamente, se você considerar o número de implicados nisso tudo por ano, o trabalho tem que ser feito intensivamente e muitos trabalhos têm sido feitos, só que esses trabalhos ainda não estão coordenados de uma forma integrada aqui no Brasil. Lógico, um país, uma população desse tamanho, uma dimensão geográfica dessa, não dá para falar que as autoridades não estão fazendo nada, as autoridades estão tentando fazer. De uns tempos para cá, porque não havia essa preocupação muito grande, eu pesquiso isso há bastante tempo, havia atividade frenética bastante intensa de profissionais, mas agora parece que está havendo uma tentativa de uniformização de procedimentos e etc. E isso é muito importante. Esses trabalhos incluem desde o esclarecimento da população em termos de eliminação de mitos, alguns mitos sobre o suicídio, por exemplo, aquelas coisas assim de quem quer suicidar, se suicida mesmo e não adianta a gente fazer nada. Isso é mentira. Não é verdade que as pessoas que falam em suicídio não pretendem cometer o suicídio. As pessoas cometem. Elas podem, até por uma questão às vezes, de errar na tentativa, uma pessoa que poderia ter feito para mostrar o desespero dela, ingerir alguma coisa, ela acaba às vezes exagerando e chegando também ao suicídio, suicídio exitoso. Então, esses mitos de que quem quer suicidar se suicida mesmo e não tem o que fazer, mentira. A grande, a imensa maioria das pessoas dá sinais de que ela, de fato, está num nível de sofrimento muito alto. Quando eu dava aula na universidade, eu coordenava o programa de prevenção e eu sempre dizia para os alunos que, mesmo que a gente ache, porque é comum as pessoas falarem assim, ah, fulano está querendo chamar atenção com esse negócio de tentativa de suicídio. Bom, mesmo que a pessoa esteja querendo chamar atenção, para chegar nesse nível para chamar atenção é porque existe um sofrimento ali que tem que ser visto. O que hoje pode ser simplesmente uma ideia pode evoluir para uma ideação mais estruturada e pode evoluir para uma tentativa e até para um suicídio exitoso no futuro. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses mitos, porque isso só serve para aliviar a consciência da gente. Ah, não é nada, está querendo chamar atenção. Um outro mito muito grande, por exemplo, é que, se eu falar de suicídio, se eu achar que uma pessoa está correndo o risco de cometer suicídio ou fazer uma tentativa de suicídio, se eu falar sobre isso com ela, eu vou provocar o suicídio? Não, não é verdade. Falar sobre isso com ela pode ser, às vezes, abrir uma porta, perguntar mesmo, às vezes, estou sentindo que você está um pouco estranho, o que está acontecendo, você está pensando em alguma coisa, como amigo mesmo, às vezes, leva a que essa pessoa sinta que se abriu uma porta para ela poder falar. Você, enquanto pessoa não ligada diretamente à saúde, ou profissional de saúde, etc., ou a psicologia, especificamente, não vai ter que fazer mais nada, mas vai ter que ajudar só a procurar um local onde essa pessoa possa ser atendida. E, com isso, às vezes, você previne um suicídio, você consegue evitar um suicídio. É muito importante que a pessoa que chega a esse nível de sofrimento possa, de alguma maneira, encontrar alguém que a escute. e escutar. Não precisa ser um psicólogo, nesse sentido. Não precisa ser um psiquiatra. Uma pessoa que saiba ouvir e não fica tentando diminuir a intensidade do sofrimento da pessoa. A pessoa chega e fala, estou desesperada, não sei mais o que fazer da minha vida, etc. A melhor coisa que a gente pode fazer, mesmo uma pessoa muito deprimida, olha, eu vou ficar aqui com você, eu também não sei o que fazer, mas eu vou ficar aqui com você e a gente vai encontrar uma solução para isso. Eu vou procurar alguém, eu vou tentar me informar para a gente ver o que a gente pode fazer. Mas eu não vou sair de perto de você enquanto isso, de alguma forma, não for encaminhado. E não ficar tentando falar, isso aí passa, eu também já passei por isso na vida, imagina, isso aí, meu tempo, quantas vezes. Não tente fazer isso, que é a pior coisa que você pode fazer. Porque você começa a falar de você e não começa a ouvir o que a pessoa tem a dizer. É angustiante? É, mas às vezes uma pessoa que está ali do lado, disponível, se ela tiver uma boa capacidade de ouvir e procurar ajuda, ela pode evitar um suicídio e não precisa ficar com medo de que agora, pronto, eu falei com a pessoa, eu vou ter que agora ser o terapeuta dela. Eu vou ter que... Não, não é nada disso, é só uma questão de, naquele momento, ficar com a pessoa, dar apoio a essa pessoa e aí, então sim, aí vamos procurar algum lugar, vamos procurar alguém que entenda melhor, que possa nos indicar e etc. Isso pode ser, assim, fundamental. Bom, tem vários mitos aí, mas esses mitos todos aqui são... A Organização Mundial de Saúde, inclusive rola aí dez mitos e tal, que se vocês entrarem no site, na internet, coloca lá OMS, Prevenção do Suicídio, vocês vão encontrar isso que eu estou falando lá. Isso aí não é nenhuma novidade para quem trabalha nessa área. E esses mitos são importantes a gente conhecer e saber o porquê que eles são... Eles são uma contra-informação, a gente precisa desfazer esses mitos. uma das coisas... Outra coisa que a gente pode fazer, prevenção nas escolas, esclarecendo professores, orientando professores, inclusive a identificar alunos potencialmente sob risco de uma depressão, de uma tentativa de suicídio e etc. Isso é possível fazer? Fizemos muito quando estávamos na universidade, fizemos em vários lugares. é possível fazer sem muito custo e sem muito... sem muito comprometimento de equipes e etc. Esses níveis de trabalho são importantes, são esclarecedores, mas é importante que após este tipo de trabalho informativo e etc., haja para onde encaminhar essas pessoas. É importante que haja lugares que possam acolher, que possam dar continuidade ao trabalho preventivo. Eu tenho esperança que no futuro a gente tenha isso de uma forma mais integrada. Hoje em dia se consegue algo desses recursos junto às grandes universidades, alguns profissionais que fazem um pouco desse trabalho, os hospitais públicos, alguns deles, principalmente o Hospital das Clínicas ou o Hospital São Paulo e etc., são hospitais que também acabam tendo conexão com esse tipo de trabalho, mas geralmente esse trabalho de ir à escola, falar com os professores e etc., acaba sendo desenvolvido mais dentro do âmbito das universidades mesmo, por profissionais que trabalham com essas questões. um dos principais grupos de risco para suicídio está na faixa dos 15 até os 30 anos, mais ou menos. A incidência de suicídios está nesta faixa e também nas pessoas idosas. adolescentes são muito vulneráveis a esse tipo de ocorrência, porque eles estão numa fase da vida deles em que eles se sentem muito isolados, se sentem muito carentes ainda de uma identidade pessoal, eles não se sentem inseguros, eles têm que fazer parte de grupos, inclusive. Adolescente é engraçado porque ele quer... Ele precisa se sentir fazendo parte de um grupo, ele precisa se vestir igual aos outros porque ele se sente um isolado, então ele se veste igual aos outros, ele fala igual aos outros, ele usa o mesmo celular quando tem celular, porque estamos falando de diferentes níveis de distração social, mas usa os mesmos comportamentos, etc., mas cada um quer se sentir um indivíduo único. eles querem ser vistos, mas eles não querem ser descobertos e invadidos com uma compreensão excessiva que as pessoas possam ter deles. Eles detestam quando as pessoas acham que estão compreendendo perfeitamente. Eles querem mais ser ouvidos e aceitos na sua experiência de buscar a sua realidade pessoal, de construir uma identidade, do que ficar ouvindo muito conselho. por causa dessa vulnerabilidade, por causa desse jeito de ser do adolescente, ele fica muito exposto a ansiedades que, às vezes, podem redundar num isolamento muito grande. Bullying, por exemplo, nessa faixa etária muito comum. Abuso de drogas numa criança de 15 anos, 16 anos. quer dizer, isso é uma coisa que tinha que ser combatido frequentemente e a gente sabe que é nessa faixa etária onde mais atua o narcotráfico. Isso tem que ser. Se vocês pegarem as estatísticas mundiais, mas isso reflete também no Brasil, uma das maiores incidências percentuais de suicídio está com abuso de drogas. Dá praticamente 22% do número de suicídios e tentativos de suicídio. Só é superado pelos transtornos de humor, que são doenças mentais, doenças psíquicas. Eu gosto de falar doenças psíquicas e não mentais, mas o jargão comum é falar em doença mental. Bom, tudo isso é importante a gente falar também dos idosos. Os idosos, principalmente aposentados, as pessoas que perderam muitos amigos, aquelas pessoas que vão se tornando isoladas na vida pela impossibilidade de ter um desempenho profissional, pela impossibilidade de ter recursos, inclusive financeiros, aspectos depressivos ligados ao próprio avanço da idade, às vezes, e outros tipos de ausência de parentes que dêem acolhimento e etc., também faz com que a incidência entre idosos, principalmente acima de 65, 70 anos, seja muito alta, também no Brasil. Como no Brasil nós temos ainda essa deficiência de notificação, os números não são assim tão confiáveis. A incidência deve ser mais alta do que essa que nós estamos conseguindo dizer aqui. a gente fala em prevenção, a gente fala em risco de suicídio, a gente fala em trabalhar com as escolas, a gente vê, inclusive, acontecer muita coisa importante, eu acho que muitos programas, inclusive, de prevenção de suicídio, ensinam que você deve afastar o risco da pessoa ter acesso a armas, que você deve tentar diminuir o acesso ao uso do álcool, ao uso de drogas. Alguns locais, inclusive, que ficam marcados por recorrentes suicídios, acabam sendo, às vezes, o acesso é isolado, então você evita o acesso a esses lugares. Por exemplo, em São Francisco, tem a ponte lá de São Francisco, que é notória, tem até um filme que se chama A Ponte, que foi um trabalho que alguns repórteres fizeram e mostram vários suicídios ocorrendo de lá da ponte, etc. E isso daí se tornou senso comum, é um filme bastante conhecido, então não vejo problema em falar desse filme. Então se criou ali todo um programa para evitar que as pessoas usem desse comportamento imitativo e etc., e que cometam suicídio usando aquela ponte. Há uns tempos atrás, houve aí, eu não lembro qual foi a empresa, acho que foi no Japão, se não me engano, não sei se foi Japão, não sei se foi Japão, Coreia, foi um desses países orientais, onde estava ocorrendo muito suicídio de uma certa, determinada ponte, um viaduto ali e tal. Então essa empresa foi lá, criou todo um contexto ambiental, onde eles colocaram displays eletrônicos, música suave, etc., 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 falando mesmo para a pessoa, dizendo o tempo todo para as pessoas, pense bem no que você vai fazer, pense nos seus familiares, colocaram músicas, colocaram imagens, bom, conseguiram de alguma forma diminuir a incidência de suicídios naquela ponte. Se isso diminuiu a incidência de suicídio em outros lugares, eu duvido. o que eu quero dizer é que essas atividades preventivas são todas muito importantes. Flávio, Flávio, desculpe interromper um minuto, é só para você se localizar, a gente já está com 40 minutos de conversa, de live. Tá, tá bom, tá bom. O que eu quero dizer para vocês, eu já vou chegar lá, o que eu quero dizer para vocês é que isso tudo é muito importante, isso é fundamental, mas tem que ser, o que a gente tem que olhar é assim, isso é, de alguma forma, tem que ser feito, tem que ser enfatizado, mas tem que também, a gente tem que olhar para o seguinte fato, por que que uma pessoa perde emprego e tenta o suicídio e outra pessoa às vezes perde muito mais e não tenta o suicídio? Por que que uma pessoa fica desesperada com o final de um namoro ou de um casamento e a outra supera isso com pesar, com sofrimento, etc.? Por que, na verdade, essas questões, elas são indicadas como disparadores, mas elas não são a causa em si do comportamento do suicídio. As raízes do suicídio, do ponto de vista da teoria de Winnicott, do ponto de vista que eu trabalho, que eu pesquiso, tá? Eu não estou querendo aqui dizer para vocês que esta é a verdade sobre o suicídio, porque ele tem várias vertentes, de fato, todo mundo fala isso e a gente sabe disso. Mas um dos aspectos fundamentais, as raízes do suicídio, do ponto de vista da teoria de Winnicott, que eu pude pesquisar, e assim como eu trabalho e tenho tido sucesso em muitas situações, eu e meus alunos que trabalharam comigo, estão na primeiríssima infância, estão num período do amadurecimento da vida das pessoas em que elas são absolutamente dependentes do ambiente, que elas são dependentes de uma família, elas são dependentes de uma mãe, porque o primeiro ambiente na vida de uma criança é a mãe. A gente, bom, você se forma no útero da sua mãe, não tem muito jeito, né? Depois você vem ao mundo e é na relação com esta mãe que isto é mantido, você é mantido de uma forma protegida, de uma forma estável para que você possa progredir, crescer, se desenvolver no seu ritmo quando esta relação é adequada. Está certo? Então, o que marca mais, o que é mais importante na vida de uma pessoa são esses inícios, os primeiros, o Winnicott diz, os primeiros quatro, cinco meses de vida, mas depois também, até um ano, isso é fundamental, até dois anos, até três anos, o ser humano é o animal, se a gente vai chamar de animal humano, mais dependente sobre a face da Terra. O ser humano depende do outro, depende do apoio dos pais ou de quem o substitua, depende da sociedade, etc., a vida inteira, mas depende fundamentalmente para a sua sobrevivência direta, no mínimo, até 10, 11, 12 anos de idade. Você solta uma criança, hoje em dia, conforme o lugar, com seis anos de idade, ela morre, conforme o lugar que ela estiver. Está completamente despreparada. Mas o fundamental, o básico, o que faz com uma pessoa, por exemplo, se desespere ao perder um emprego, uma firma que abre falência, um casamento que se desfaz, que recorra desesperadamente antes de tentar o suicídio, ao uso de drogas, ao uso do álcool, etc., afunde numa depressão gravíssima. O fundamental, o que deveria ter sido feito e que não foi feito para dar sustentação a essa pessoa está nos primeiríssimos anos da vida dela e, principalmente, o primeiro e segundo ano de vida dessa pessoa. E uma das coisas que me chamam mais atenção, nós podemos arrolar vários tipos de problemas que estão presentes. Nós podemos falar de depressão, nós podemos falar das psicoses, das esquizofrenias, nós podemos falar, inclusive, de tendência antissocial, nós podemos falar de vários problemas, podemos e temos que enfocar, mas um dos principais problemas, que se não for enfocado com muita seriedade, e acho que isso, poucos profissionais de saúde mental ainda focam nisso, é um quadro que o Inicot evidencia com muita propriedade, que é a criação, a formação de uma falsa personalidade nas pessoas, que são, sistematicamente, desde pequenos, levados a apresentar um desempenho que não é o desempenho, seja escolar, seja mesmo desde crianças, crianças que são muito exigidas a serem, por exemplo, eu vou dar exemplos só aqui, muito inteligentes, crianças que têm que se desenvolver muito rápido, aqueles pais, inclusive, às vezes, que falam, não, o filho é criado para o mundo, e, na verdade, a criança, ela é criada para ela mesma, ela tem que, antes de mais nada, sentir que ela faz sentido, perceber que ela faz sentido do jeito que ela é, no ritmo dela, amadurecendo do jeito dela, isto faz com que a gente olhe a raiz da prevenção na família, ou no ambiente que substitui a família, mas que ajuda essa pessoa desde recém-nascido a se desenvolver dentro dos ritmos dele, e não tendo que, desde o começo, reagir a um ambiente familiar ou ambiente social que fique exigindo dele coisas para as quais ele não está preparado ainda. Essas pessoas acabam criando uma personalidade porque elas são muito estimuladas, elas perdem o ritmo do amadurecimento, do desenvolvimento pessoal psíquico delas e acabam se tornando pessoas que, se tiverem capacidade para ser muito inteligentes, podem se tornar verdadeiras bibliotecas ambulantes na vida adulta, mas são absolutamente desprovidas de afetividade e a vida para elas, às vezes, não faz nenhum sentido. Outras caem num fazer compulsivo, aprendem a ser espertas antes do tempo, vamos dizer assim. são aquelas pessoas que são fazedoras, fazem, 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 fazem o tempo todo. Outros negam a depressão que pode estar subjacente através de um comportamento que parece... Você já deve ter visto aquela pessoa, às vezes, que não são todos assim, é claro, mas aquela pessoa assim, que onde ela vai, ela alegra todo mundo. Essa pessoa parece que nunca entristece. Gente, isso não é normal. A gente oscila, a gente oscila, o humor da gente também oscila. A gente, uma hora está triste, outra hora está alegre, etc., etc. Eu quero chamar a atenção, principalmente, porque depois a gente vai ter perguntas e a gente fala do resto, mas principalmente para o fato de que essas pessoas super exigidas, e às vezes até com boa intenção, não é por maldade, não, às vezes, até com boa intenção de quem cuida delas, elas perdem o ritmo pessoal delas e se tornam pessoas que acabam vivendo uma vida que é mais para corresponder à necessidade dos outros do que a delas mesmas. Chega na adolescência, por exemplo, essas pessoas podem simplesmente perder o pé de si mesmo, porque já perderam lá atrás, perder o ritmo dos acontecimentos, perder a chance de estruturar uma personalidade própria e acabam, às vezes, cometendo suicídio. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui. Alunos muito brilhantes, às vezes, e aqueles que não dão trabalho e, às vezes, surpreendem todo mundo cometendo um suicídio. Por quê? Porque, no fundo, aquilo não era exatamente ele. As pessoas... O Inicor chama isso de um falso self, de um falso de si mesmo, um falso self, mas isso não importa os nomes aqui, a gente está falando para um público, acho que mais geral. são falsas personalidades. Eles também não sabem de si, eles só sentem uma angústia muito grande e uma impossibilidade, um sentimento de impotência, de incompetência para atender as demandas que a vida lhe faz. No Japão, por exemplo, eu só vou terminar aqui de falar, depois a gente entra nas perguntas. No Japão, por exemplo, até existe um livro que chama A Morte Voluntária no Japão, falando do seppuku, aqui no Brasil a gente conhece como a harakiri, que é aquele tipo de suicídio que se comete quando a pessoa... Mas ele fala também de como crianças pequenas, às vezes, no Japão, cometem suicídio. Por quê? Porque são, desde o começo, levados a apresentar um desempenho que não tem nada a ver com a necessidade emocional deles. Depressão profunda, gravíssima, às vezes, até risco de psicose na adolescência e, frente à demanda, à solicitação de um ambiente que, às vezes, é até meio perverso em exigir desempenho, 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 o tempo todo, acabam se sentindo inadequados para continuar vivendo, porque acham que eles mesmos já não se aceitam mais. a gente pode falar das depressões, a gente pode falar de uma série de coisas, mas eu vou parar por aqui, Cláudia, e aí você, não sei como é que estão aí, se tem perguntas ou não, mas a doutora Elza também acho que pretende fazer algumas perguntas. Clávio, muito obrigada, infelizmente, porque essa discussão é muito importante, muito rica, você tocou em pontos muito importantes, eu acho, que mereceria mais debate. infelizmente, a gente tem que ficar aí no tempo. Então, agora eu vou abrir para a doutora Elza poder fazer as considerações dela durante um tempo, e quando for mais ou menos para ter tempo para as discussões, eu já tenho algumas perguntas aqui, aí depois ao final, então, eu lanço, enfim, eu falo para vocês e vocês vão responder também na medida possível, então, pode começar suas considerações. Boa tarde a todos, o tema é importante, é extremamente importante, pautificante, e o Winnicott urgente é urgente. eu creio que o Flávio, com toda especialização que ele tem, ele vem trabalhando essa temática há anos, então, acho que ele pôs basicamente as questões que interessa discutir, eu não vou me alongar, porque eu gostaria de ser mais guiada pelas perguntas que ocorrem, que às vezes a gente não sabe exatamente como é que elas vêm, então, eu prefiro estar aliada pelas perguntas, mas gostaria de dizer o seguinte, acho que o Winnicott é urgente, porque ele nos fornece uma teoria da natureza humana que abrange esses aspectos, todos esses aspectos, e acho que isso que o Flávio trouxe, uma pincelada relativamente rápida, mas bastante abuda das questões que estão em pauta, já nos ajuda, mas eu gostaria de dizer que eu fui dar uma olhada nesses sites que você comentou, fui dar uma olhada no site dessa, chama-se Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, que é compatrocinada pela Organização Mundial de Saúde, de fato, os dados são assustadores, eles dizem que o que morre de suicídio é mais do que a soma de todos os acidentes rodoviários e mais do que aquilo que é o consumo das drogas, sendo que o consumo das drogas, às vezes, pertence ao campo do suicídio, às vezes, alguns episódios de um vetorio e tal, você sempre tem uma certa suspensão de que podia se tratar de suicídio. Bom, mas o que que me parece, eu vi que o lema da Associação para Tratamento é bom lema, o lema que eles pregam, que de algum modo orienta todos aqueles que têm disponibilidade de ajuda, é poder dizer à pessoa com a intenção do suicídio, você não está sozinho, me pareceu bom, mas como lema, ótimo, mas para uma pessoa que está desesperançada, só isto é pouco, até prova em contrário, e para poder permanecer, eu tenho para mim a impressão de que muita gente, eu não sei o que você pensa disso, Flávio, você está mais em contato com essas pessoas, com os atendentes, com as pessoas que dão guarida a casos mais agudos, eu tenho para mim que há uma grande boa vontade, há um oferecimento de presença, como você disse, mas de um certo modo orientado por uma certa humanidade e bom senso, e o fato é que para persistir, para compreender, para sustentar a situação, para poder ter uma persistência válida, uma persistência que possa ajudar na questão do suicida, ele precisaria de uma certa teoria, uma certa compreensão, porque o caso é que muitas vezes nem a pessoa com a ideação suicida sabe exatamente por que que ela quer por fim, na luta, por fim, na luta mesmo, na angústia, por que que ela quer, às vezes ela não sabe, esse é o motivo a mais, então eu creio que é preciso aparelhar as pessoas como uma, não precisa ser um grande volume de teoria, mas a compreensão básica desses motivos que você aludiu, né? Uma primeira questão que me ocorre é o quanto a ideação suicida é uma última comunicação, sendo que há uma total desesperança de comunicação, e nesse ponto você tem muita razão em dizer e salientar que a raiz da ideação suicida dificilmente é atual, é do momento ou de pouco tempo atrás, isso é uma construção histórica, né? E que aí vem um bebê que não teve experiência de comunicação, para quem a ideia de algumas situações extremamente difíceis, angústias muito primitivas, não tiveram resposta, né? E isso é uma construção histórica, e o que há é uma imensa desesperança, esse é um dos aspectos que me vem como sendo, a pessoa desiste, ela desiste, desiste de comunicar, mesmo porque, e é por isso que eu digo que não basta o bom senso, é porque as questões muito primitivas, e eu só conheço o Winnicott que tenha mapeado isso com a sutileza, com o detalhe com o que ele mapeou, e o que ele diz a propósito da primeira infância, então, aquilo que ele chama de agonias impensáveis, que são o bebê se vê pego numa situação para a qual ele não tem nenhum recurso, nenhum aparato, nem para comunicar, muito menos, para ele próprio compreender. E o bem eu tenho alguém no ambiente, digamos, essencialmente, ou mais facilmente, a mãe, que precisa decodificar o que está se passando para responder a isso. O que eu acho que ocorre é que há um histórico de não respostas, e nesse sentido, a criança não tem nenhum aparato, para compreender o que se passou. O fato é que há um desânimo, então, quem se dispõe a prestar ajuda, a escutar, a se aproximar, a dividir, a compartilhar, precisa ter alguma ideia disso. Bom, acho que agora é caso de a gente se lembrar dos princípios básicos que nortearam a teoria do amagrecimento no sentido de, acho que há duas, digamos, grosso modo, não é o caso aqui, mas há duas novidades essenciais. Uma é que não importa o aparato, não importa a potencialidade hereditária que a pessoa tem em termos de inteligência, de bom funcionamento, de uma boa genética de saúde, enfim, física. O fato é que todos esses recursos serão modelados pelo modo como um bebê é recebido, como ele é recepcionado no seu ambiente. Nós sabemos que as primeiras impressões, os fundamentos da saúde psíquica são constituídos nesse começo. Um deles é, por exemplo, pela repetição do atendimento à necessidade, às várias necessidades do bebê, a uma incorporação da crença, crença na capacidade de comunicar, crença de que a pequena comunicação é escutada, então há uma incorporação da crença. Uma das coisas que me ocorre é o quanto faltou no suicídio, a incorporação da crença, na capacidade da comunicação humana. é o segundo elemento, o segundo elemento, desculpe, só para não perder, se pôr, fale imediatamente, o segundo é esse estado de dependência de um ambiente, dos cuidados, cuidados aí referidos à necessidade, alguém que escute, alguém que veja o que está se passando, então essa imaturidade do início, essa conjugação de imaturidade e dependência, então as matrizes que se criam aí são muito fortes pelo fato de pertencerem à origem, diga. Não, é só, complementando o que você estava dizendo, porque eu acho que vocês têm perguntas ainda para a gente responder, mas exatamente você usou a palavra que eu acho que é fundamental, que é a desesperança, desesperança de uma comunicação que no fundo, no começo, é de corpo a corpo, é aquele contato com a mãe ou com alguém que a substitua, o ambiente humano que cuida desta criança, porque uma criança que não fez sentido para quem cuidava dela, eu estou falando de uma forma muito geral, não faz sentido para si mesma. Com certeza, ótimo, ótima formulação, é isso, é isso. E o profissional que cuida, o profissional que cuida desta pessoa, porque o Winnicott fala que nós temos a criança no adulto depois, a criança em nós mesmos, que nós fomos um dia, que você um dia teve dois, três anos de idade, você continua de alguma forma tendo dois, três anos de idade também, ou não teve, porque se uma criança não fez sentido para si mesma quando pequenininha, esse adulto não faz sentido para si mesmo agora. E é preciso, só complementando rapidamente, eu concordo, mas é isso mesmo, o profissional que acolhe, acolhe, e essa palavra acolher bota aspas aí, porque esse acolhimento é muito ativo, não é assim, tem um colinho aqui para você, não, é muito ativo, esse profissional que acolhe precisa estar preparado para olhar para essas raízes que eu chamo aqui de raízes. Isso, é disso que eu estou falando. Deixa eu, eu posso interromper agora um minutinho, eu gostaria muito de abrir agora para as questões, a gente tem várias... Mas eu tenho uma coisinha para dizer antes de você abrir, o que eu quero dizer é que nós estamos numa sociedade que perdeu o contato com essas questões muito básicas. Isso. E o que eu tenho tentado alertar no sentido, enfim, para quem queira escutar, é o poder curativo das relações humanas. Acontece que os profissionais ou os atendentes ficam com medo de ter essa carga de uma possibilidade de suicídio e eles objetivam essa pessoa que chega e ao invés desse trabalho de estar com e escutar, eles querem medicar, porque o que adoeceu foi o cérebro, não a pessoa. Então, adoeceu, o cérebro mete remédio para resolver o assunto cerebral, seja eu, qual teoria o psiquiatra tiver. Sendo que nós perdemos, é a pessoa que não está funcionando, foi ela que está necessitando disso. Então, nós não acreditamos e essa pessoa se sente de novo tratada como alguém que só atrapalha, que precisa ser, ou cuja sintomatologia precisa ser erradicada e ela perde um canal de comunicação. Então, por ali não vai, por ali não vai. Nós vamos ter que retomar, eu sei que há risco, eu sei que, mas a medicação não pode modificar a pessoa que a pessoa é. Nós precisamos pegar, catar, entender a coragem, assumir o desafio de lidar com essa pessoa no grau de desesperança que ela tiver. isso é o que o Winnicott nos traz, podemos abrir agora. Eu vou, antes de abrir, fazer uma consideração rápida, que é um adendo e que está presente na fala de vocês, mas não sei, acho que é muito importante deixar isso claro, que pode ser alguma quando a gente fala que não houve respostas, que a mãe não conseguiu ou que a familiar que está ali não conseguiu encontrar essa comunicação, de modo algum não houve boa intenção, não se trata de boas mães que fizeram o melhor possível. Com certeza. Outra coisa, então, são mães excelentes, mães que fizeram, realmente se desdobraram e, às vezes, elas não puderam, às vezes, a questão é não ter tido ajuda. Para elas próprias poderiam se dedicar à tarefa. Exatamente. O assunto é... Pode ser, pode ser. Essa é uma das possibilidades. É uma das possibilidades, tem muito. o assunto é longo, eu vou abrir. O que vocês acham? Eu vou trazer algumas questões, ler algumas e vocês selecionam, porque se for uma a uma, a gente não vai conseguir terminar. Eu vou falar algumas, tá? Tá. Então, o José Neto foi o primeiro a fazer uma pergunta, ele pergunta se temos fluxo de encaminhamento via o Instituto para casos de risco. Então, ele fala da nossa instituição. a Bruna Palermo pergunta, e quando a pessoa não aceita ajuda? A Luciana Formadio, não sei se é assim que pronuncia, diz que é importante lembrar que os CAPs fazem esse trabalho junto às escolas. a Bruna Palermo também diz que existe uma diferença no manejo, de acordo, pergunta, existe uma diferença no manejo de acordo com a faixa etária? Vou falar mais algumas, aí eu paro, e aí depois a gente segue se houver mais tempo. Eleuza Diana, sobre o pânico, a síndrome do pânico, é uma defesa ante o suicídio? Maria José Ribeiro pede ao Flávio para falar sobre o tema, pode falar sobre o trabalho com as famílias de adolescentes com intenção suicida, levando em consideração o quanto ficam alarmadas. Gabi Café diz, o Inicote fala que na verdade a pessoa gostaria de começar de novo do zero. A Angeli, não entendi bem o sobrenome, está tudo bem junto, fala, professor Flávio, por favor, pode indicar literatura específica sobre o suicida na ótica inicotiana? Muito obrigada. A Maria Cristina Domingues, pergunta, todo suicida sinaliza a intenção, mesmo que de modo extremamente discreto? Eu tenho só mais duas perguntas, tá? E aí vocês, então, vão escolher, eu posso retomar a pergunta caso vocês precisem. Vivian Cristine Martins de Souza pergunta, podemos afirmar que o sujeito que possui um comportamento suicida não quer morrer, na verdade, ele quer matar o seu sofrimento? Daniela Guizo Gomes da Silva fala aqui, faz um comentário, quem atende essas questões precisa estudar muito para fazer um manejo adequado e realmente eficiente. então, agora está com vocês. Eu quero responder, Jan, antes, a questão sobre a pessoa que não quer ajuda, que não aceita ajuda. Bom, eu gostaria de mencionar nesse caso o seguinte, eu creio que nós, enquanto profissionais, eventualmente estamos na lida para tentar ajudar ou orientar. Vamos ver se o Flávio concorda com isso, mas primeiro nós temos que ter um profundo respeito pelo sofrimento e pelo fato de que um indivíduo, não todos, não todos, como alguém disse aí, às vezes isso é basicamente uma maneira de mostrar o sofrimento, nem sempre a pessoa de fato quer morrer ou o que ela quer é matar parte de si mesma que é tão vulnerável. Então, eu acho que com certeza existe isso. Mas, nós temos que saber que há situações intoleráveis, intoleráveis. Se eu tenho em mente aquele senso de dignidade humana profunda que o Winnicott detecta até nos bebês, onde ele tudo vem do ela abaixo, quando isso acontece, há uma coisa que se torna intolerável. E quando a pessoa diz não aguento mais, nós temos que saber o quanto isso é verdadeiro. E ao invés de dissuadila, nós temos de fato que compreendem. Claro que isso leva a tempo. Eu tenho uma, eu diria assim, uma futura colega, ainda não está completamente estabelecida, mas que tem uma frase que eu acho preciosa, que é o seguinte. Quando você não consegue ter ajuda, seja porque a pessoa desistiu, seja porque o caminho de refazer essa esperança é árduo, seja porque a esperança é vizinha da decepção, portanto, é muito tempo que leva, a metáfora é você senta no chão. Senta no chão é uma metáfora para o que você tem de disponibilidade de espera e você se dispõe a escutar e a pessoa não quer falar e dali a pouco você senta de novo e você se dispõe e a pessoa de novo não quer falar. Acontece que você precisa ter esse tempo e ter essa paciência e não se sentir injustiçada porque o outro não está levando em conta da sua boa vontade. A disposição você tem que continuar em contato com o sofrimento e saber que isso requer muito tempo que a ideia de voltar a ter esperança é terrivelmente assustadora e, portanto, há que ter muita disponibilidade e muita compreensão. Pode ser que a gente não consiga ajudar é bem provável. Muitas vezes talvez não seja possível, mas nós precisamos tentar, precisamos tentar. Só complementando o que você está falando, eu acho que é isso mesmo, eu até tinha escrito aqui para escrever aqui para não esquecer, muitas pessoas, o preparo da pessoa, não aquela pessoa que num primeiro momento ouve e encaminha para onde a pessoa deve ser encaminhada, mas estou falando o profissional que vai atender esta pessoa, ele precisa ter um preparo pessoal, inclusive, intenso, muito grande, porque essa disponibilidade que você está dizendo, eu chamo isso de disponibilidade, para que o outro consiga, talvez, retomar o fio da esperança, isso pode demorar às vezes muito tempo. Muito tempo. E é por isso, Elza, que eu sou um pouco, só um parêntese nessa conversa, eu sou muito avesso a tipos de intervenção meio apressadas, porque esse tipo de intervenção custa caro, e se nós temos 10 mil suicídios por ano, pode se arrolar qualquer argumento, mas, assim, esse é um custo social que nos cabe pagar, e o custo social é do tratamento e do envolvimento de profissionais especializados, isto custa caro, porque dizer que o suicídio, no final das contas, é uma escolha, como muita gente fala, é esquecer que, às vezes, estas pessoas que não sabem de si, que não puderam chegar a saber de si, de fato, elas não podem escolher. Exatamente. Estou de total acordo. A ideia da escolha é uma ideia de alguém já muito sofisticado no amadurecimento. Jamais podemos pedir para alguém que não tenha a si mesmo que escolha. Não existe. Essa é uma ideia boa para se fazer poesia, talvez. Um certo nível de poesia, mas não para fazer uma clínica séria. É a mesma coisa que dizer a um bebê que não se comunica, que fica agitado e parece que não ouve. É a mesma coisa que dizer, porque estamos falando de uma criança que não pôde chegar a si, às vezes, no adulto. Está aí nesse adulto. É uma coisa que largar o bebê e falar, ele não quer se comunicar, não quer mamar, então deixa ele aí, ele está fazendo uma escolha. Isto é mentira. Isto só serve para aliviar o peso da minha responsabilidade neste momento. Então, perfeitamente, estou de absoluto acordo. O adendo é só para quem, por acaso, não tem esse tipo de informação, mas que uma das novidades do Hennecott é a ideia de que não basta nascer para ser uma pessoa, para se sentir uma pessoa constituída ou um eu. Não basta. A ideia de chegar a si leva um tempo, precisa de ajuda. Então, a ideia é saber se isso é uma conquista do amadurecimento. O Hennecott dá pessoas que perambulam por aí sem saber de si. Ele tem uma frase linda em que ele diz assim, há pessoas que tentam, que estão tentando ser e não acham uma base para ser. Então, nós estamos falando de estudos muito primitivos e, às vezes, eles não têm esse nenhum tipo de possibilidade até do uso dos recursos pessoais, porque a pessoa pode ser inteligente ou coisa do tipo. do tipo. Existem pessoas que argumentam com brilhantismo a respeito do próprio suicídio, etc., etc., mas são pessoas que estão fazendo uma produção meramente mental. Um dos riscos dos profissionais de saúde formados dentro de uma perspectiva mais positivista é, às vezes, fazer a confusão que desempenho intelectual pode ser sinônimo de saúde psíquica. E, às vezes, não tem nada a ver. É o contrário. É o encobrimento. Às vezes, é um encobrimento para a impossibilidade. Eu achei... A citação é assim. Há pessoas que passam a vida não sendo num esforço desesperado para encontrar uma base para ser. Claro, isso é linguagem linguatiana e tal, mas nós temos que ter isso em mente. E, às vezes, são essas as pessoas. Então, elas também não sabem a que o desespero se deve, a que a desesperança se deve. Então, quando alguém se dispõe a escutar, há um reculpo que ela também não sabe o que dizer. você precisa estar próximo o suficiente e ajudar até na formulação da questão. Isso é o que, enfim, nos cabe. Ajudar o indivíduo na formulação do seu desespero. É terrível. Este profissional que vai cuidar desta pessoa, e estamos falando de um risco alto de suicídio, não há meios termos. esse profissional precisa ter uma capacidade muito grande de envolvimento, de entrega para aquela pessoa e a capacidade de fazer o que provê, dar para esta pessoa, mesmo que seja um adulto, o ambiente que ele não teve quando ele deveria ter tido lá nos começos. Isso pode demandar tempo. E eu fico muito preocupado, eu repito aqui, com os programas de saúde pública, que às vezes propõem trabalhos em grupo e etc., para esse tipo de paciente, eu acho que são meramente paliativos e geram mais... Não estou falando mal desses programas, não é isto, mas a gente precisa tomar cuidado para que isto não gere simplesmente estatística de atendimento, mas zero estatística de efetividade. Exatamente. De cuidado. De cuidado. De cuidado. Exatamente. O Winnicott faz uma diferença quando ele fala da palavra cura, o significado de cura, como cuidado. Cuidado. E não simplesmente tratamento no sentido de extirpar uma doença. De extirpar. Exatamente. Perfeito. É uma reconstrução. Isso necessariamente tem um tempo. Você não faz isso em um ano. Você não faz isso em meses. Não faz. Não consegue. Eu queria só dizer uma coisa. Eu, particularmente, tenho agora compromisso a partir das 14 horas. Por certeza. Mas eu queria tentar ver se a gente consegue responder, pelo menos, rapidamente algumas perguntas. Perfeito. É fluxo de atendimento do IBPW, do Instituto. Sim, o Instituto tem um serviço de atendimento em psicanálise, que pode acolher. Eu sou o coordenador, inclusive, atualmente, porque essa coordenação muda de tempos em tempos. Atualmente, estou coordenando. Nós temos, sim, o serviço de atendimento em psicanálise. Basta entrar no site do Instituto que vocês localizam. Inclusive, eu não tenho o telefone aqui, decora, etc. Mas, há, sim, a possibilidade de encaminhamentos, mas nós temos vagas limitadas. As nossas vagas são limitadas, inclusive, ao número de profissionais disponíveis, porque esses casos, inclusive, o serviço de atendimento em psicanálise não está aberto só para atender esses casos de alto risco de suicídio. Há outros casos também em atendimento. E não é um atendimento gratuito. É um atendimento que é praticado a preços bastante sociais, que a gente considera, sim, mas ainda há, sim, uma pequena taxa de pagamento que a pessoa tem que fazer. Então, o Instituto ainda não tem disponibilidade de fazer esses atendimentos gratuitamente. A não ser numa situação muito específica que nós fizemos por causa da COVID, mas é para profissionais que estavam diretamente trabalhando com a COVID e que estavam sob risco de infecção e etc., por um período muito limitado. Porém, o Instituto tem o Serviço de Atendimento em Psicanálise que oferece preços bastante razoáveis em relação ao que é cobrado por aí. Então, essa é uma das possibilidades. Há outras instituições? Ah, eu poderia citar aqui algumas. Estamos falando aqui de uma instituição que pratica esse trabalho terapêutico, psicoterapêutico ou psicanalítico nos moldes de Winnicott. Eu estou citando o Instituto. Há outras instituições que acolhem, mas cada uma com as suas características, inclusive fundamentação teórica própria e etc. Bom, quando o indivíduo não quer pedir ajuda, já foi falado. Sim, eu sei que os CAPES desenvolvem esse trabalho nas escolas e eu acho esse trabalho muito importante. Eu não sei quem foi que falou. Nós mesmos, quando tínhamos na universidade onde eu dava aula, um programa onde fazíamos isso, e isto precisa ser estendido e praticado. Lógico, do nosso ponto de vista aqui, é claro que nós gostaríamos que pudesse ser praticado tendo por horizonte a teoria de Winnicott, porque na minha prática clínica e na minha prática como professor e supervisor, eu vi que essa teoria funciona para esses casos mais graves, inclusive. Flávio, Flávio, desculpa, eu agora vou ter que fazer aquele papel de encerrar, tem perguntas, eu sei que você gostaria de responder, eu acho que isso só mostra que essa é uma discussão que precisa continuar, quer dizer, é óbvio que a ideia de fazer outras lives com essa temática vai ser sempre muito bem-vinda, temos muitas e a pandemia nos coloca num cenário futuro em que novamente esse tema vai ser um tema que a gente vai ter que lidar infelizmente bastante. Então, a primeira coisa que eu quero agradecer muito a presença de vocês, as perguntas, obviamente, isso ajuda muito, são perguntas interessantes, eu não pude fazer todas, tem agradecimentos também, etc. Então, acho que a discussão foi rica, ela tem muitos outros pontos, acho que fundamentalmente fica essa ideia de que essa pessoa sofre, que mesmo quando há manipulação, etc., tem uma pessoa que chegou lá sofrendo, precisa de ajuda. Eu quero só fazer também aqui uma correção, que a equipe de apoio me observou, esse canal é do professor Loparic, eu falei que era do Instituto, tem uma ligação, mas ele é do professor Loparic, é importante dizer isso também. Eu também quero muito agradecer a oportunidade que este canal, Unicote Urgente, nos abriu para essa discussão e essa conversa. Então, cinco minutos para vocês finalizarem, darem um tchau e aí a gente termina em ponto às 14 horas. Bom, temos cinco minutos, então o que eu digo é que, do meu ponto de vista, da minha prática clínica, inclusive minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado e doutorado foram pautados nesse trabalho, de uma longa procura por uma teoria que desse conta dessas questões que eu considero mais fundamentais quando eu chamo de raízes do suicídio, acho que isso pode ser questionado a forma de eu expressar, mas assim, foi a teoria que eu, inclusive em algum momento da minha, quando iniciei minha pesquisa com o Unicote, a coisa de, acho que praticamente 30 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, eu descobri que muitas coisas eu tive que fazer espontaneamente adaptando o sétimo terapêutico para esses pacientes e eu já fazia o Unicote sem saber da existência de Unicote, porque Unicote não é só uma teoria do bom senso, mas é uma teoria que transborda de bom senso quando a gente observa com mais profundidade a teoria. E depois, o que eu fiz ao longo do meu caminho foi aprofundar esse caminho e esse processo de pesquisa e, felizmente, com todos os pacientes que nós tivemos a oportunidade de atender, tanto eu em consultório particular, até o presente momento, quanto aqueles da universidade que foram também atendidos, tivemos sucesso. Elza, eu agradeço a possibilidade. Eu que agradeço. Então, eu quero, acho que foi excelente oportunidade, e eu quero agradecer ao Flávio de ter posto todo esse estudo à disposição de nós, do Instituto e deste canal e dos ouvintes que nos brindaram com a sua audiência e presença. E acho que é excelente você pôs a sua especialização a nosso serviço, que é excelente. Creio que, como disse a Cláudia, a discussão precisa continuar. que eu faço o voto que eu contigo, temos muito a falar. Obrigada, Cláudia. Obrigado, Elza. Obrigado, Cláudia. Obrigada, equipe de apoio. É verdade. Obrigada para a equipe de apoio. Então, novamente, eu vou finalizar agora. Agradeço ao canal Unicote Urgente pela oportunidade. E esperamos vocês nas próximas lives. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.